Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus fará a sua terceira partida nesta Copa Paulista 2023, no domingo, 16 de julho, às 10 horas da manhã. Enfrentará o Primavera de Indaiatuba, no estádio Conde Rodolfo Crespi. Até o momento, o Juventus foi derrotado pelo Red Bull por 5x2 em Bragança Paulista e empatou 100 gols com 15 de Piracicaba na Javari. O Primavera chega para esta partida embalado por uma campanha perfeita, 100% de aproveitamento, uma vitória sobre o Oeste por 2x1 em Barueri e uma vitória por 2x0 sobre o Red Bull em Indaiatuba. Para esta partida, o Juventus anunciou a chegada do atacante Gabriel Justino e do volante Léo Couto como reforços ao elenco. O jogador Betinho está pendurado com dois cartões amarelos. Juventus e Primavera já se enfrentaram três vezes, uma vitória grenar, um empate e uma derrota. Três gols marcados e três gols sofridos. A primeira partida foi pelo Campeonato Paulista, Série A3, no dia 8 de fevereiro de 2015, vitória juventina por 2x1 na Javari. A última partida foi pelo Campeonato Paulista, Série A2, no dia 22 de janeiro de 2023, empate por 1x1 na Javari. Em Copas Paulistas, Juventus e Primavera ainda não se enfrentaram. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a partida!